A Joana, pronto, é para isso ter mais experiência, não é por acaso que está aqui mais utilizada, mas pronto, a Joana Neves, realmente do plantel. Ui, agora cuidado com este momento, a recuperação de Liliu, aí vem Liliu, remate, defesa de Mariodete, Liliu é a última a tocar, muito bem fechado, situação de uma para o guarda-redes. E vem do lateral mal executado, gerar um contra-ataque, isto acontece mais vezes do que as equipas gostariam, teres um momento em que a partida é para seres fora dentro dos ofensivos, e na execução vimos ali o Luiz, não sei se o Luiz Silva estava a reclamar, isto é. Catarina Barra, remate e golo, marca o futsal Feijó, Catarina Barra inventou a jogada, Beatriz Vicente finalizou-a, aí está, a Clark agora sim a festejar um golo, e 2-1, volta a estar tudo bem aberto. Sim, esta comunhão realmente encarga muito bem a Barra, grande simulação, a tirar da frente a Bruna, e depois a colocar ao segundo poste, muito bem ali no espaço, a descobrir, no espaço livre, na zona a fugir dos defensores, e depois um desvio de primeira, a fazer o 2-1, há aqui uma... Há um pedido de chá-los, por isso vamos ter revisão com o suporte de vídeo. É, aqui fica a dúvida, é exatamente o que pede a equipa do Ronaldo, não sei o que é que pede, mas acho que não se passa nada, não sei se há ali um duelo com a Taninha, não sei se é isso. É, só se for no lance anterior... É, aqui está, ah ok, a questão acaba por ser pedida em relação a algo na jogada que antecede a bola parada, portanto, Mariodete aqui a tocar, portanto, há sempre este ponto de vista, parece-me que a Mariodete ainda toca ligeiramente na Liliu, lá está, agora a equipa de arbitragem é que vai ter que tomar a sua decisão, pode haver ali, por exemplo, um penalti, mas não sei... Estarão a alegar que não era canto e que era lançamento de baliza. Ah, poderá ser isso, exatamente. Não sei se depois em termos de protocolo, como é que é a decisão... É, até me tinha parecido na altura o Dício, no momento que a Liliu tivesse sido a última a tocar, mas... É, aqui, depois fica esta dúvida, se Mariodete tem ou não esse toque, agora a jogada é bastante retrasada... Vamos aguardar pela decisão da árbitragem. Portanto, vamos perceber qual a decisão da Filipe Prata e de Cristina Vicente, são as duas árbitras que vão revendo o lance... É uma experiência nova também para as árbitras, nesse sentido, é uma experiência nova para todos os intervinentes, de uma forma geral. E, portanto, também, aqui dar sempre esse benefício da dúvida, até porque as equipas de arbitragem, naturalmente, acabam por testar este tipo de processo, mas é a primeira vez em situação de contexto real, de contexto de jogo. É a estreia, aliás, recentemente houve em jogos de preparação da Associação Nacional, mas é uma estreia oficial, aconteceu na Supertaça, e agora, nesta Taça da Liga, e vai acontecer nos momentos de decisão do futebol português, e lá está, é muito importante para a modalidade. Agora, aqui, convém-se ser mais rápido, isto nos vamos aqui dizer de fora, que sei que é mais fácil, vamos ver qual vai ser a decisão da equipa de arbitragem. Já estará tomada, vai surgir o apito, cá está o cinto, é exatamente, golo, validado, portanto, o zoom para o Futsal Feijó está confirmado pela equipa de arbitragem. Pois é, esta questão de respeitar a verdade do jogo e o filme do jogo, o protocolo não prevê suporte de vídeo por causa de um canto mal marcado, ou de um lateral mal marcado, mas foram respeitar o jogo e foram ver, entenderam não modificar a decisão, também tem a ver com essas situações específicas do jogo.